Olá, sou a Francine Godói, falo da redação do T-Globo e vou apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que a produção de algas marinhas tem sido vítima de seu próprio sucesso, pois a produção de algas marinhas em fazendas explodiu nas últimas décadas. E hoje tem um valor de produção anual de 6,4 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, esse crescimento explosivo está criando problemas ambientais e sociais que devem ser enfrentados. Estes são os principais resultados de um estudo em conjunto do Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde do Canadá e a Associação Escocesa para a Ciência Marinha. A produção global de algas marinhas soma 25 milhões de toneladas anualmente, das quais cerca da metade vem da China, 27% da Indonésia. Outros grandes produtores são a Coreia e as Filipinas. O cultivo de algas marinhas tem muitas vantagens. O estudo destaca. Alivia a pressão provenemente da pesca, fornecendo um alimento alternativo para os consumidores e uma alternativa nas possibilidades de ganho para as comunidades costeiras, que não necessitam de ração ou fertilizantes, como no caso da agricultura ou aquicultura. Embora a alga marinha ainda seja usada predominantemente como alimento humano, bem como ração animal e fertilizante, as aplicações não alimentares cresceram bastante, especialmente na última década, e incluem produtos farmacêuticos, cosméticos, tintas, produtos industriais e até mesmo paisagismo. Os problemas causados pela produção intensiva consistem na maior ocorrência de doenças e no uso de algecidas e pesticidas que prejudicam o ambiente marinho, e na dependência das comunidades da renda obtida com o cultivo destas algas. Em consequência, quando há uma doença, um choque ambiental ou climático que prejudica a produção, toda a comunidade sofre imensamente. O aumento da concorrência pelas águas costeiras, com outros usos, tais como assentamentos, infraestrutura, transporte, turismo, pesca e aquicultura, também é uma questão delicada e deve ser regulamentada. Ainda não se sabe como se resolver estas questões, mas o primeiro prazo é criar consciência pública para o problema. E estamos aqui tentando ajudar nesta questão. É isso. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Tglobe. E para saber mais sobre esta ou outras notícias, visitem o nosso website.